Torradeira Cusinati CPT-160 Aço Escovado Torne seu café da manhã mais completo com deliciosas torradas e sanduíches preparados nessa incrível torradeira. Com fenda de 35mm, você poderá colocar fatias de pão de forma, francês, italiano e até bolos sem nenhuma dificuldade. Além de possuir diversas funções, como o defrost, que descongela pães, bagel para pães com casca, hirit, que reaquece sem torrar e cancel para interromper qualquer processo, a torradeira Cusinati conta ainda com um coletor de migalhas, seis níveis de intensidade e sistema de aquecimento luminoso LED. Torradeira Cusinati CPT-160 Aço Escovado Revolucionária Submarino Os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.